Quem tem gastrite pode comer banana? Será que a banana faz mal para a gastrite? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então, continue assistindo até o final para não perder nenhuma informação importante. As bananas são uma excelente fonte de nutrientes essenciais, incluindo potássio, vitaminas e fibras. Esses elementos desempenham um papel crucial na manutenção da saúde gastrointestinal. Bananas são geralmente bem toleradas por pessoas com gastrite. Saber se a banana faz mal para a gastrite tem intrigado muitas pessoas, já que a gastrite tem se tornado um problema bastante comum, principalmente devido à má alimentação e ao estresse do dia a dia. A textura suave da banana e suas propriedades antiácidas tornam-nas uma escolha segura para muitos indivíduos que lidam com desconfortos estomacais. Embora a banana seja aceitável, é vital consumi-la com moderação. Grandes quantidades podem sobrecarregar o estômago, resultando em desconforto. A moderação é a chave para garantir que a banana beneficie, em vez de prejudicar, aqueles com gastrite. Uma dica legal é, comece o dia com uma banana para impulsionar sua energia. A combinação de carboidratos e nutrientes promoverá uma digestão suave. Inclua bananas em vitaminas com ingredientes leves, como iogurte e morangos. Isso adicionará sabor sem comprometer sua saúde gástrica. Em resumo, quem tem gastrite pode comer banana sim. Porém, a moderação é crucial para evitar desconfortos. Incluir essa fruta nutritiva de maneira equilibrada na dieta pode contribuir para o bem-estar gastrointestinal. Evite comer banana à noite, pois muitas pessoas se queixam de dores abdominais ao comer banana à noite, ainda que isso não tenha ligação direta com a gastrite nem comprovação científica. Lembre-se sempre de consultar um profissional de saúde ou nutricionista para obter orientações personalizadas, garantindo que suas escolhas alimentares estejam alinhadas com suas necessidades individuais.